Fala aí galera, uma rádio de canal, alô Oliveira, pessoal dessa vez eu vou começar de vídeo me desculpando porque eu tava vendo, é, já faz um mês que eu não posto vídeo, beleza? Só que é por dois motivos, um que meu celular, é, deu um problema, eu tive que formatar e eu não encontrava a pessoa certa pra fazer isso, e também, é, eu não sei se eu já falei, mas eu tô na sexta série complica aqui o negócio, beleza? Mas, pessoal, é, nesse vídeo, eu vou falar, é, eu prometo que agora eu vou postar com mais frequência é, e dessa vez, pessoal, estou aqui com um jogo novo, beleza? Eu não sei se vocês gostam de Battle Royale, só que é um jogo parecido com isso Vamos lá Aqui, ó, Battle Lens Esse, quem que tá olhando, esse carinha que tá olhando, não sei pra onde ele tá com uma arma Vamos lá Pessoal, eu ainda não julguei esse jogo, vai ser minhas primeiras impressões Ó, eu vou fazer um corte aqui, aí quando, é, já tiver começado o jogo, eu volto com vocês, beleza? Voltei, galerinha E, vamos lá, pessoal, né? Vamos lá, Play Online Vamos esperar conectar Pessoal, é, eu tô, tô dando uma pesquisada É... De intros legais, tá? Pra vocês Aí eu vou ver uma... Vou dar uma pesquisada sobre umas intros Como faz, na verdade Bom, mas vamos lá Vou pegar aqui uma arma, esse mini kit eu não vou pegar, não Bora lá, pessoal Primeira impressão, hein? Aí, pessoal, eu tô sem Facecam É... Que é o programinha que eu uso pra Facecam Tá travando Beleza? Aí não tá dando Toma ali, tiro Morre Morre Minha primeira aqui, ó Beleza, me tranca Acelera O Jaius Jobis Cláudio Corre, jovem É você mesmo Gente, eu vou morrer, que eu preciso da conta Sai daqui Eu morreu É, pessoal, é minha primeira... Minha primeira vez jogando esse jogo Então Me desculpa por qualquer coisa aí Pessoal, eu só tenho esse skin aqui, Beleza Aqui tem... Dá pra você comprar skin comum e... Rara Aí, conforme eu for jogando Eu vou conseguindo dinheiro Pô, vamos pra mais uma partida, né? Vamos cair aqui nesse local Jesus Peguei uma arma Deus de escudo que já foi pro Beleléu E eu morri Suau, eu tô me dando muito mal Me desculpem, tá saindo muito mal Vamos de novo Aqui não desiste, não Vamos aqui, um lugar Com bastante plantação Cheguemos Bom, primeiramente Vamos pegar uma arma Agora vamos pegar um escudo Sou muito ruim, pessoal Não tá dando Olha Olha Legal Shop Mas tem isso Vamos lá Só esse vídeo vai ser pequeno Mas provavelmente já seja a penúltima partida Também não dá, né? Eu tô muito ruim Bora lá Se eu conseguisse durar Mas não é o meu caso Vamos lá Metralhadora Ah não, é uma shot Vamos lá Vamos recuperar Vamos recuperar Nossa HP Pegar munição Bora lá, pessoal Bom, aqui no mapa Tá pedindo Pra eu vir pra cá, né? Então vamos lá Peguei uma submetralhadora Vamos lá Vamos esconder Vamos lá Tô durando Pelo menos Peguei minhas HP Vamos voltar pra área Segura Vou deixar o povo se matar Vamos lá Vamos lá, pessoal Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui O que é isso? MS É, não sei Entrar nos matos É você mesmo Sai Sai Escudo Não 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 Ih Suau Tá me dando mal Vamos lá Mais um kit Tem cinco pessoas Contando comigo Sai, imagina Conseguir o ré primeiro Imagina Se acontecer esse milagre Não venha ninguém 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 Ixi Vou encontrar um Treino mata Ah não Ah não Ah não Você já tá brincando Aí você já tá brincando Aí não dá Não venha ninguém Não venha ninguém Não venha ninguém Não venha ninguém Salto ganhei pessoal e é aí pessoal quero agradecer que acreditou em mim também que não acreditar vamos lá eu quero dinheiro não ganho dinheiro porque eu não ganho dinheiro não sei porque eu não ganho dinheiro mas é isso bom pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like mas não seja inscrito inscreva-se ative o sininho tchau falou até a próxima fui